O ex-coronel da Polícia Militar, Correia Lima, recebeu o benefício na tarde da última terça-feira do regime fechado para semiaberto, onde tem que voltar para a penitenciária todos os dias às 19h. Conforme os arquivos que nós temos aqui na penitenciária, ele já recebeu alvaraz ou responde liberdade por outros processos. O processo que segurava ele aqui era o caso do homicídio que houve na cidade de Teresina. Nós tivemos que quebrar algumas regras aqui em favor dele, porque ele não poderia estar junto com os demais, sobrando de sofrermos aqui um sequestro e dá até mais problema para a atividade administrativa. Ele vai vir à noite, às 7h, sairá às 6h da manhã do dia seguinte, sendo que aos sábados, domingos e feriados é recolhido no presídio. A não ser que ele tenha algum trabalho, exercer alguma atividade e no sábado venha dormir também à noite. Mas o juiz da primeira vara de execução, José Ribamar Oliveira Silva, informou em entrevista exclusiva à nossa equipe de reportagem que no regime semiaberto, Correia Lima não sairá da penitenciária, apenas da cela para trabalhos internos. O coronel Correia Lima, ele tem quatro condenações que já transitaram em julgado. Essas condenações totalizam 41 anos e sete meses e alguns dias, não me lembro agora. E dentro desse período, dessas condenações que já foram julgadas e transitadas em julgado, ele já cumpriu 11 anos, desse período de 41 anos de condenações. Para ele ter direito ao regime semiaberto, ele precisaria apenas de um sexto, um sexto dos 41 anos e sete meses. Daria aproximadamente seis anos, dez meses e alguns dias. E aí, como ele já cumpriu 11 anos, então já tem direito ao semiaberto. Ao aberto, ele precisaria de cumprir dois sextos, um sexto para o semiaberto e dois sextos para o aberto. Dois sextos para o aberto, ele teria que cumprir 13 anos e dez meses. Ele não tem esse período ainda. O regime fechado, o condenado, que é o regime que ele estava até ontem, o condenado fica a totalidade do tempo dentro de uma cela na penitenciária. Só sai da cela para o banho de sol, para receber um familiar, um advogado, um parente. Só nessa ocasião é que ele sai da cela. O restante ele passa integralmente dentro da cela. Por isso, o regime fechado. No regime semiaberto, ele continua dentro dos muros da penitenciária. Somente não ficará mais 100% dentro da cela. Durante o dia, ele faz e executa trabalhos internos dentro da penitenciária. Pode ser em uma colônia agrícola, trabalhos artesanais e outros, mas dentro dos muros da penitenciária. E recolhe-se a cela apenas durante a noite. No regime aberto, é que ele sairia, que ele sai para trabalho externo e retorna à noite. E isto no regime aberto. Ele não está no regime aberto. Ele está no regime semiaberto. Porque, pelo tempo de condenação que ele já tem, ele não tem tempo ainda do tempo que ele já cumpriu para adquirir o benefício do regime aberto. O ex-coronel foi condenado a 41 anos de reclusão em regime fechado. E já cumpriu 11 anos. Ou seja, um sexto da pena. O que não daria direito ao benefício. O ex-coronel, vereato Corrêa Lima, foi preso por acusações de chefiar o crime organizado no Piauí e por vários homicídios. Foi visto na manhã desta quarta-feira, acompanhado de um homem não identificado em uma clínica para iniciar um tratamento médico.